O Ministério do Planejamento encaminhou nesta quarta-feira ao Congresso Nacional a proposta de redução de R$ 26 bilhões em despesas para o orçamento do ano que vem. Vamos saber os detalhes com o repórter Ricardo Carandina. Bom, Carandina, uma boa noite para você. Como vai ser essa redução de despesas? Olá, Aline. Muito boa noite a você e a todos. Bem, de acordo com o governo, essa redução de R$ 26 bilhões é necessária para eliminar o déficit do projeto que foi apresentado ao Congresso Nacional no dia 31 de agosto. A redução de despesas já havia sido anunciada em setembro e previa, por exemplo, uma redução de R$ 3,8 bilhões em projetos relacionados ao Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC. Essa redução do PAC vai ser menor agora com a realocação de R$ 1 bilhão e 100 milhões de recursos da reserva de contingência. Com isso, a redução em projetos do PAC vai ser de R$ 2,7 bilhões e isso não atinge o programa Minha Casa Minha Vida. A proposta de redução de despesas também inclui outras medidas, como o adiamento do reajuste salarial dos servidores e a suspensão de concursos públicos. E hoje, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou a prorrogação até 2023 da DRU, a desvinculação de receitas da União, um mecanismo que dá mais flexibilidade ao governo para utilizar recursos do orçamento em áreas que considere mais prioritárias. Essa proposta precisa ser agora analisada em uma comissão especial. Aline. Ok, Ricardo Carandina. Muito obrigada pelas informações ao vivo. Obrigado. Obrigado.